Eita que fazer gatão, tu é com fome bicho tu não tem um trocadinho não para nós passar lá na bodega do São Inácio e comer aquele pão com mortandela e já está bagelado aaaah não tem um real não seu bicho até eu estou com fome ó eu não sei como é uma coisa dessa não porque tu é policial e seu vermelho não tu vai vendo alguma casa por aqui para mim fazer minha roda e pegar o dinheirinho o converso não te paga não, é por vez paga, paga, paga um centavo o cara vem aqui ó, é uma casa lá outra lá na casa de caixão prego e por aí vai né eu tenho que andar aqui só a molecha para poder arrumar alguma coisa olha, cuidar daqui para o rancho é só a grande viu ah pois nós estamos no caminho do rancho que não me falha a memória por aqui é o caminho dos cangaceiros está quase pronto tomara que candeeiro arrume os mantimentos estou com vontade de comer um bode assado e eu sei que lá para o lado do sítio bola tem bode com força viu ele disse que hoje vim almoçar o feijãozinho está já pronto hein é cheiroso viu vou ali dentro ver se eu faço umas coisas varinha tanto nós também pegamos o caminho errado é para ter ido pelo outro lado de lá ah ah pois vai dar certinho que eu vi um comentário na cidade que candeeiro está lá para o lado do bolador naquela vilinha por lá passando nas fazendas comendo e roubando o que o povo tem aí se a Rosalinda estiver em casa vai ter um comerzinho para eu aí tu fica na tucaia olhando se ele vem e eu vou comendo né é eu vou ficar na tucaia levar uns tiros lá também já vê que tem mais cangaceiros lá só tem ela não rapaz mas se ela estiver sozinha eu faço um para rapapá aí depois que eu me resolver eu mando tu entrar para fazer um lanchinho ah pois bora comer uma cocada um doce de jaca e beber água já vou preparado já então eu não conto não eita rapaz eu espero que eu sinto o rio da molecha dos cachorros sinta a pena eu não arrumei nada olha ninguém abre a porta para ninguém ninguém dá uma cubuca de sal não arrumei dinheiro não arrumei porra nenhuma eu sinto o miserável agora não sei que candeeiro tenha sorte para o lado de lá que foi lá para o lado do bola ele arrume lá algum bode uma galinha coisa e outra porque olha ele vê uma Rosalinda morar lá em casa e está pesada a despesa para o meu lado saiu sozinho para comer todo mundo aí espero que ele venha com alguma coisa hoje não é possível porque assim está demais eu não estou aguentando esse rojão não viu ave maria o que? parece que tem ninguém em casa não vici ah Rosalinda está ali fica na tua cara depois a gente chama vici olha já tem feijão no fogo olha de casa opa selbinho tudo bom? quanto tempo é tudo bom demais vici que bom olha eu estou mais regatão aqui mas não se preocupa não que ela dá paz ah eu estou sabendo aí que ele já teve uns ajeitadinhos foi? foi a gente conversou ele fez minha segurança mas está tudo certo vamos esquecer isso confusão não quero nem me lembrar agora sim eu sei que candeeiro não está não não está mas vai chegar estou preparando o almoço não vem nem tão certo não oh gente eu vi ele lá no bola 2 ele foi por bola mesmo olha já tinha passado no bola 1 no sítio bola 1 foi por 2 ele disse que de lá vai lá para as bandas de Lagoa da Chave vai passar o dia passando na mão no caio dos homens mas rapaz eu preparei o almoço o feijão está no fogo e candeeiro não vem almoçar e tu acredita que ele mandou eu vim? para o comer não se perder mandou tu vim foi? ele disse vai lá comer mas Rosalinda coma ela direitinho não coma a comida direitinho a comida né seu amigo? é que eu só chego de noite é é ele virou meu amigo porque eu mostrei muito fazenda a ele sabe ele roubar eu sei que tu sois virado mesmo é já que ele não vem comer para não se perder a comida você se quer almoço eu vou cuidar aqui nas coisas vai vai cuidando vai cuidando vai cuidando enquanto que vai tudo no ponto nós come olha o seu gatão o que é senhor olha vim Maria o que é isso aí tem peritada que tu arrumou para eu Oxê Paraíba rapaz mas tu disseste que não está de boa não sei isso mas ele está com uma cara muito feia para o meu lado tem um cara desconfiado da pé oi o que é isso aí não conhece tu não o Condeiro já chegou olha mas acabou visto que tu está aparecendo eu me encontrei com ele rapaz sim ele queria ir não foi? está falando de quem? de Condeiro ai ele disse você viu fica aqui mais tempo que eu estou sozinho hoje fui inventar de invadir uma fazenda aqui no Bola 2 e a polícia está vindo aí que o fazenda dele ligou ai eu ia ficar com as mãos assim é não dá certo nem ai ele disse que tu fosse por aqui para se posar com ele lá sim ai ele está por lado de lá no carro agora né por lado do Bola é mas tu não vai por aqui não porque é capaz da as outras polícia porque assim esse gatão está do lado de nós agora sabe espero que pelo menos é uma coisa boa né porque assim ele queria subir de carro ai o comandante lá não quis ver ele porque assim ele é policial medroso policial medroso policial medroso sabe ó você tanto mais velho você é amigo do cangasse também só está conversando demais sim ai você vai por aqui se encontra com o cangueiro lá rapaz para ai meu fica de olho nesses camaradas ali que eu vou atrás de cangueiro vai dar errado por que? porque ali lá está com pouca munição e aqui tu não tem nenhuma mas eu passo ali e pego mais rapaz ai meu Deus tem na mesa em troca tem escondido munição ali eu vou deixar aqui é essas pingadas todas não atiram mais não olha para ai meu dá uma olhada ai nesses cabos tem que cuidar de qualquer momento de fogo nele que eu vou atrás de cangueiro agora vai agarra lá meu filho dá uma forcinha vai cacete ó leva ele também vai vai nós fica aqui qualquer coisa chegar tu resolve o teu sacatão se move em medo vê se está vendo tu o cabos tem que ser malandro fica em pé cacete e olha ai se o cangueiro chega eu vou aceitar uma coisinha aqui para eu comer depois tu come nem que seja o rosto da linguiça é só a tua lamberista se eu estou cheia de conversa que ele já trouxe as cagas de medo desses cabos aqui mas alguém tem um peijão pera ai meu oi eu estou te confiado do negócio o que? o senhor viu mandando a gente vir por aqui só porque lá é mais perto oi mas pera ai mas ele pode estar certo pode ser que a vó não tenha a gente por lá oi mas eu estou te confiado de uma coisa aqui o que? que Zé Gatão está envolvido com esse negócio ai oi para a gente fazer o melhor sim para reforçar as armas da gente tu fica ai que eu vou lá buscar as duas pistolas para a gente esmaiar mais tá certo eu estou confiando nesse negócio não tu espera ai que eu vambora tá certo vem já você voltava para o Zé Galinha cadê o candeele? rapaz eu vim mostrar um negócio aqui cadê o senhor viu? o senhor viu então eu vou fazer outra vez para comer alguma coisa ai eu vou pegar aqui o negócio aqui viu o senhor viu pegamos o cadãozinho para botar ali o feijão para terminar de cozinhar eita comadre Roselinda o senhor viu o que? o candeele não vai vir nem tão cedo não visto que já pediu reforço o Zé Galinha estava de chegada ai eu juro que ia almoçar já pegou voltando para lá ele mandou o recado que é para almoçar para a comida não se perder pois é ai eu como e o tiquinho que sobrar vai fazer gatão né é agora sim vem para cá ué deixa eu te pegar uma coisa eu estou com a fome da molecha mas o feijão ainda está no fogo né eu ia botar o carvão para terminar de cozinhar sim é a mistura vai ser charque é vai seu bu charque é e ela está crua né está cruinha cruinha bem vermelhinha ela está do jeito que eu gosto porque ela fica mais vivinha e é ai o chato está só nós dois é gatão está na tua canha ali olhando o movimento dá tempo não é fazer as coisinhas aqui dá muito nem eita esse dedo está aí vai essa coisa linda essa coisa linda eita cadê essa aí rapaz o que que está acontecendo aqui fazendo massagem aqui nas pernas dela é para mim ela é trombose que ela estava tendo isso oxe oxe oi oi levante levante eu sou massagista que eu trabalhei três anos no hospital eu vou dizer uma coisa e me dê socorro fica dinheiro oi você quer saber de uma coisa diga olha eu dei moradia a você aqui com o cão de dinheiro que mais é que essa safadinha você está trazendo macho para aqui eu não quero não não é porque eu estava com dor na perna que dor é essa rapaz você quer usar a boca da boca da boca Rosalina não diga aí não se não eu vou mudar você para fora o feijão está queimando rapaz vai olhar o feijão ora ora rapaz oxe eu vim buscar as pistolas aqui está aí essa sacanagem aqui essa safadinha aqui todinha eu quero eu vou dizer com o dinheiro ele vai saber disso